Pondidos iraquianos, que aterroriza a rua Pondidos iraquianos, que os pilotos de puta O Biladay que chegou, nós dois é o terror do Obama A gente de Puma diz que também de Don't Gabbana Então olha pro relógio, é hora da Marihuana É meia preta, é meia branca É meia preta, é meia branca É meia branca, é meia branca É o Pondidos iraquianos do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca É o Pondidos iraquianos do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca É meia preta, é meia branca Pondidos iraquianos, que aterroriza a rua Pondidos iraquianos, que os pilotos de puta O Biladay que chegou, nós dois é o terror do Obama A gente de Puma diz que também de Don't Gabbana Então olha pro relógio, é hora da Marihuana É meia preta, é meia branca É meia branca, é meia branca É meia branca, é meia branca É o Pondidos iraquianos do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca É meia branca, é meia branca É meia preta, é meia branca Paulo Amorim atingindo a concorrência com os lançamentos acesse facebook.com barra paulo ponto amorim oficial